Olá, bem-vindo ao canal, é um privilégio ter você aqui. Para quem não me conhece, eu sou Jenny Rosa e eu estou com um curso de flores perfeitas de EVA. Você que gosta de artesanato, tem vontade de aprender a fazer flores de EVA, clica no link na descrição desse vídeo aqui e faça sua matrícula na minha turma. Na sessão de respondendo a perguntas, eu vou responder hoje uma dúvida muito frequente, que muitas pessoas têm me perguntado. É uma das perguntas mais solicitadas essa, como vender suas flores, onde vender as suas flores de EVA? Olha, tem várias maneiras de você conseguir vender suas flores. Uma delas a mais simples é você oferecer para suas amigas, seus conhecidos, suas flores. Ou as pessoas vêm te visitar na sua casa, você leva elas até seu ateliê, mostra o seu trabalho. É uma das maneiras. Outra maneira é você pegar aquelas datas comemorativas, exemplo, festa dia dos professores. Normalmente os alunos querem dar uma lembrancinha para o professor, principalmente primário, que é sempre mulher, professora de primário. Você vai até as escolas, pode oferecer para a diretora mesmo ali, ofereça o seu trabalho ali, mostra uma caneta decorada, ou uma rosa perfumada, ou uma rosa com bombom. Isso daí também vale para a Páscoa. As escolas sempre comemoram, você leva uma rosa com bombom, faça uma cestinha de EVA, igual já ensinei a fazer muitas aqui no canal. Coloque bombons dentro, o enfeito com florzinhas, leva até lá. É uma maneira de você conseguir dinheiro. Dia dos namorados, você pode fazer buquê, faça os buquês de rosas, de botões de rosas, ou perfumado, ou simples. Coloque, se embale bem, coloque no papel celofane, coloque um laço bem bonito. Aí você pode ir para a praça mais movimentada da sua cidade. Por exemplo, os namorados sempre gostam de fazer um passeio ali na praça. Normalmente tem lugares ali onde vende comidas prontas ali, lanchas, essas coisas. Aí você vai para lá, está passando o namorado ali, ofereça a rosa, eu a compro, apresentei a sua namorada. Dificilmente ele vai falar que não vai comprar essa rosa, né? E outra, isso assim, para vender em pequenas escalas, né? Mas agora se você quer vender mais assim, ó, você pode vá numa casa assim, onde aluga itens para as noivas, né? Noivas com vestido, etc, né? Faça um buquê bem bonito, leve lá, né? Para essa dona dessa loja, mostre, faça uma parceria com ela, proponha, faça um trabalho caprichado, bonito, bem apresentável, né? Leva, deixa um lá de amostra lá na vitrine, né? Ou você pode fazer um arranjo bem bonito, né? Um arranjo tipo um arranjo para enfeitar a igreja, né? Que a noiva vai interessar também. Flores naturais são tão caras, né? E as flores artificiais são tão bonitas quanto ou até mais, né? E fica bem mais em conta porque a pessoa, ela pode comprar isso aí, vai guardar para sempre ou você tem a hipótese também de alugar. Então faça um arranjo bem bonito, aquele para a igreja, aquele de coluna ou um outro para colocar em cima da mesa, né? Do noivo ou aquele para colocar na mesa dos convidados. Coloque ali de amostra lá com essa pessoa dessa loja lá, ó. Proponha uma posteria com ela, vai ser bom para ela, vai ser bom para você. Outra coisa, você vai também numa loja que, mesmo que não seja de noiva, né? Uma loja bonita, uma loja assim renomada, assim bem conceituada na sua cidade, né? Faça também um trabalho bem bonito, bem apresentável, leve, coloque lá, deixe seu telefone, né? Seu contato dizendo que você faz aquilo, ó. É uma boa opção, né? Agora uma coisa que eu acho que daria muito certo e eu tenho vontade de fazer aqui ainda, eu ainda não fiz assim, mas por falta de tempo. Hoje é por falta de tempo mesmo, porque eu, o canal, né? Eu tenho os dois canais e eles me consomem muito tempo, gente, porque é difícil você criar conteúdo, gravar, editar para você sozinho, você tem que cuidar da sua casa. Não é fácil, então o tempo é muito corrido. Eu não estou tendo tempo, mas eu queria fazer um lugar assim para eu, uma loja para eu fazer flores, muitas flores, principalmente as clássicas, né? São orquídea, copo de leite, rosas, né? A principal, a rosa, né? Lírio, tulipos, né? São as flores mais solicitadas, né? Fazer essas flores em grande quantidade, eu faço até essa não vai, essa não vai que eu faço, que é muito bonita também, e colocar uma casa especializada em alugar flores para as pessoas decorarem a igreja. Então, ao invés dela comprar aquelas flores caríssimas, né? Flores naturais, que passou aquilo ali, dois dias já está no lixo, né? Não serve mais. Então, alugar essas flores, né? Então, a gente faz muito assim, em grande quantidade, alugar essas flores. Então, a pessoa quer, precisa dar as flores para o casamento, vai lá e comenta de você, você deixa assim, solicita que a pessoa faça essa encomenda, tipo, uns três meses antes, né? Que aí você vai ter tempo de fazer aquelas flores, né? Para poder ela colocar ali. Então, eu acho que isso aí vai ser uma coisa muito lucrativa, porque no início você vai fazer as flores, vai ser apertado, mas como é alugado, né? Depois é só você pegar essas flores, lavar elas direitinho, ter o cuidado de armazenar direitinho para não amassar, você vai alugar em outros casamentos. Então, é muito rentável, porque você vai fazer uma vez só, né? As primeiras encomendas, lógico, serão mais apertadas, até você conseguir ter um estoque ali, né? Para atender a demanda. Aí você pode vender também, se a pessoa se interessar em comprar, né? Você pode até vender, né? Se ela for comprar assim que já for flores que você já usou muitas vezes, você pode até fazer um preço acessível para essa pessoa, né? Porque você já ganhou muito em cima dela ali, ó. Você pode vender com um preço melhor. Eu creio que essa é uma das maneiras que vai ser mais lucrativa para se ganhar dinheiro com flores, viu? Porque casamento, né? Casamento tem todo final de semana, tem casamento. Todo final de semana tem casamento. Então, eu acho que principalmente as pessoas mais humildes, assim, que não tem condição de comprar flores naturais, né? Mesmo as pessoas de boa, de boa, bom status financeiro, vamos dizer assim, né? Bom status financeiro, também vai querer, porque hoje em dia as flores de EVA estão muito em moda, né? Estão muito em alta, assim, ó. Então, dá uma coisa assim que está bem crescente no mercado, né? Essas flores de EVA são muito bonitas, né? Muito bem elaboradas, porque cada vez mais os artesãos vão se aperfeiçoando. Naquilo vai, né? Vem frisadores lindíssimos, ou você pode fazer sem os frisadores mesmo. Então, essa é uma ótima opção para você ganhar um bom dinheiro, ó. Faça, junte com as suas amigas aí, artesãs também, ou mesmo se você não quer arranjar uma sócia, arranja alguém que te ajude, você paga, né? E você faça um estoque, promova isso na sua cidade, ó. Uma loja especializada em alugar flores para decoração de casamento, ó, de igreja, decoração de ambiente, assim, de festa. Não só para casamento, né? De festa, eu creio que vai bombar, viu? Você pode organizar um bazar, né? Faça uma exposição, marque, né? Anuncie no rádio, dia tal, vai ter um bazar em tal lugar, né? Aí você pode fazer um bazar lá para vender suas flores, né? Ah, para o dia das mães também, é uma boa opção você fazer um bazar antes, né? Assim, alguns dias antes, você pode dividir, sim. Faça num bairro, num outro bairro, aí você come a cidade de vocês. Se a cidade de vocês também for uma cidade tipo a minha, assim, ó, tem muitas festas, né? O pessoal faz muita festa. O que que acontece? Então, você vá, né, para esses lugares onde estão acontecendo as festas, tipo aqui perto da minha casa, tem um barco de exposições aqui, né? Então, ali, expõe gado, cabal, essas coisas lá, máquina agrícola. Então, todo ano tem essa disposição, né? Na festa da cidade, aniversário da cidade. Então, nesses lugares, é um bom lugar para você vender. Como pagar aqui, pagar um aluguel lá dentro, é muito caro? Você pode ficar de fora ali, ó. Você arranja um carrinho, uma coisa ali, você coloca seu material dentro, ó, fica ali de fora ali, ó. Aí é um bom lugar para você vender suas flores também. E o bazar é uma ótima, viu? Então, sempre que tiver perto de data comemorativa, né? Dia das mães, namorado, professor, corra, faça um bazar, né? Faça, assim, estratégico, né? Faça um dia num bar, num outro, assim, para atender toda a redondeza ali em volta de onde você mora, ali, ó. Na escola, tudo, né? Então, são ótimas dicas, né? Que é um bom lugar para vender, né? Você tem que ir aonde o povo está, né? Onde o povo está. Então, lá você vai conseguir vender suas flores. Como eu disse, faça flores para todos os poderes aquisitivos, né? Para atender todas as demandas. Então, as clássicas, né? Não tem perigo de errar. Orquídea, girassol, copo de leite, tulipa, rosa, lírio, né? Então, são as flores mais procuradas, né? Mas não quer dizer que você não possa fazer outras, tem gosto para tudo. Mas essas não tem perigo de errar. Alamariz também tem muito boa saída. Agora, esse outro, esse último método, essa última dica que eu vou dar aqui, essa é infalível. Não tem como não dar certo. É dinheiro mesmo no bolso. Você vai fazendo as suas flores ao longo do ano, vai embalando elas, vai guardando, assim, embaladinha para não empoeirar, não sujar. Aí você deixa para, assim, nas destras do dia de final, aí você coloca nos vasos, mas não faça só nos vasos, deixe flores à bolsa também. E aí você, porque lá tem gente, assim, que tem poder aquisitivo de todos os, como dizem, de todos os tamanhos, né? Tem gente que quer desde uma florzinha simplesinha ali de dois, três reais, até um que quer um arranjo de cem, de cento e vinte, de oitenta reais, como eu mesma já vendi muito. Arranjo de oitenta e cinco, de setenta, que são os copos de leite, os livros, fiz aqueles vasos enormes. Amarilhos, gente, nossa, amarilhos é tão bom de vender. Eu levei uns amarilhos lá para a porta do cemitério no dia de final, eles estavam disputando os amarilhos lá. Então é isso, faça nas flores, nas vésperas dos finados, você embala, né? Você arranja um carro para levar você até lá, leva uma mesa ou qualquer coisa lá, que você possa colocar seu trabalho em cima para as pessoas verem. Lá vem de tudo, gente. Lá nesse dia de finados, as pessoas não querem nem saber de preço, sabe? Elas estão querendo ali homenagear os entes queridos, elas compram aquelas que elas acharam bonito. Compra mesmo, mas vem de tudo. Então você leva em flores a bolso também, igual eu falei, para você atender desde o mais humilde até o mais graduado, né? Então, assim, financeiramente eu digo, porque como se diz, valor pessoal, nós todos temos o mesmo valor, né? O valor nosso é igual, eu vejo o mundo dessa maneira. Só que tem gente que eu poderia acrescentar o menor, né? Então é para isso, para atender todas as demandas ali, ó. Então faça o seu trabalho, coloque lá na porta, pode ir até na véspera, né? Assim, um dia antes. Eu conheço uma pessoa aqui que ela vive disso, ela trabalha o ano inteiro fazendo flores, montando as flores dela e no final do ano, né? No final, ela vai para lá uma semana antes, porque as pessoas já começam a ir para lá uma semana antes, lavar, já e tal, os pulos ali, né? Então eles já compram ali na porta mesmo. Então, uma dica é essa. Esse método é infalível. A primeira vez que eu fui, gente, que igual eu já falei, eu comecei com muita dificuldade, não tinha dinheiro para comprar as coisas. Eu fiz umas flores lá, eu pensei, eu fui assim, pensando que nem ia vender nada, né? Fiz umas rosas, umas coisas, peguei um pedaço de isopor desse tamanho assim, ó. Os pedaços de isopor desse tamanho, esses que vêm com embalano, produtos, né? Embalando eletrodomésticos. Aí cheguei lá, coloquei, ele era alto assim, ó. Coloquei os pedaços de isopor no chão, finquei minhas flores lá assim, ó. Pensei, alguém vai comprar as de miranda, mais desse jeito aqui, né? Fiquei essas flores lá, gente. Vendi tudinho, voltei sem nada para casa. Se tiver voltado, foi umas quatro, cinco flores só, ó. Vendi muitas flores à bolsa, né? Faça base, assim, com variados preços. Então, é um ótimo lugar para vocês venderem as flores de vocês, ok? E é isso aí, ó. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, já vai logo deixando seu joinha aí. Clica no sininho, né? Para ativar as notificações para você não perder nenhuma postagem. Se você não é inscrito, né? Se inscreva, clica no sininho também para receber todas as notificações. Eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui, sempre me apoiando, me prestigiando com o tempo, com a atenção, com o carinho de vocês. Ó, e para você que quer fazer flores perfeitas de EVA, ó, clica no link da descrição do vídeo que garanta já a sua vaga, se matriculando na minha turma. Até a próxima, fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima, tchau, tchau. Beijo para todos.